Quem nunca sonhou em viajar para o mundo inteiro sem gastar um tostão? Em comer sem engordar, comer o que quiser, tudo o que quiser, sem engordar? Ou ainda simplesmente resolver voar e só para voar lugares belíssimos do mundo? Você já sonhou com isso, né? Fala! Se você é assim tão sonhador quanto eu, já deve ter ouvido falar de sonhos lúcidos. Já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Fica aqui comigo que eu vou te falar o que é isso e como que a gente pode fazer para sonhar com tudo o que quiser. Fica comigo! Roda a vinheta! Olá! Meu nome é Simone e você está no canal Fatos e Assombros. Alguma vez na vida você já teve um sonho e percebeu que estava sonhando? Chegou no meio do sonho e falou assim Caramba! Isso aqui é um sonho! Isso não é verdade! Se a tua resposta for sim, parabéns! Você teve um sonho lúcido. Mas saiba que esses sonhos lúcidos podem ficar ainda mais interessantes. Mas o que são os sonhos? Os sonhos são consequências naturais do nosso descanso. Logo que a gente adormece, a gente passa por vários estágios do sono que vão relaxando, vamos dizer assim, o nosso corpo e o nosso cérebro. Até que vai chegar uma fase X, que é chamada de fase REM, que significa movimento rápido dos olhos, na sigla em inglês, onde a gente vai começar a sonhar. Nessa fase, o nosso cérebro começa a ficar mais ativo. Tão ativo quanto o nosso estado em vigília, ou seja, acordados, ou até mesmo mais. Os nossos músculos, eles paralisam, eles ficam paralisados e é neste momento que a gente tem os sonhos. Esses sonhos, geralmente, são sem sentido, totalmente desconexos. Às vezes, a gente até consegue fazer alguma historinha que faça algum sentido. Às vezes, uns filmes de terror bem terríveis, né? Neste momento que a gente está sonhando, o nosso subconsciente, ou seja, o nosso cérebro, a nossa consciência, ela está ativa, criando esses sonhos. Enquanto que o nosso consciente, essa parte da gente que diz opa, eu sei quem eu sou, onde eu estou e tal, essa parte está dormindo. Então, ocorre uma inversão do que ocorre durante o dia. Acontece que, às vezes, o nosso consciente, o nosso lado lúcido, acorda durante um sonho, sem querer. Geralmente, sem querer. E isso faz com que a gente perceba que a gente está sonhando. Nós ficamos conscientes dentro de um sonho do inconsciente. Mas imagina se nesse momento de consciência do nosso sonho, a gente, ao invés de acordar, a gente pudesse controlar o nosso sonho. Por exemplo, eu estou num lugar X e eu percebi, eu acordei dentro do sonho, eu percebi que eu estou sonhando, e eu falo, caramba, olha, eu estou sonhando. A partir dali, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode voar. É tão gostoso sonhar que a gente está voando, né? A gente pode comer alguma coisa que a gente está com vontade. A gente pode ver alguém que a gente quer ver, embora seja em sonho, né? Não seja realidade. A gente pode criar a fantasia que a gente quiser. Não seria interessante? Você acha que é difícil fazer isso? Saiba que não é. Eu já tive experiências de sonho lúcido, inclusive empregando algumas técnicas que são extremamente simples e que eu vou ensinar agora para vocês. Primeira regrinha. Certifique-se de lembrar do sonho que você teve. Já percebeu que, geralmente, quando a gente acorda de manhã, a gente até tem alguma lembrança do último sonho que nós tivemos. Mas nós sonhamos várias vezes durante a noite e a gente vai lembrar, geralmente, do último. Então, o que a gente pode fazer para tentar lembrar desse sonho? Logo que você acordar e lembrar do sonho, deixa sempre do lado ali da sua cama um caderninho e uma caneta e anota tudo o que lembrar do sonho. No momento que acordar, pega o caderninho e a caneta e anota tudo o que lembrar. E aí, guarda aquele caderninho e volta a dormir. Faz isso toda vez que acordar. Então, se acordar durante a noite, se acordar de manhã, é meio ruim, né? Imagina acordar durante a madrugada e ir lá anotar o sonho que teve. Acontece que se você fizer isso seguidas vezes, seguidamente, isso vai mostrar para o teu cérebro que a tua vontade é lembrar dos sonhos. Então, o teu cérebro vai começar a se acostumar com isso e vai começar a recordar tudo o que foi sonhado durante a noite. Isso vai facilitar para que caso você tenha um sonho lúcido, lembre que teve. Porque não adianta a gente ter um sonho lúcido durante a noite e de manhã acordar e não lembrar de nada que viveu, né? Tudo bem, vai acontecer, a lucidez vai acontecer durante o sono, durante o sonho. Só que pode ser que de manhã, não lembre, e aí não vai ter graça nenhuma, né? Então, mantém o caderninho aí do lado da cama e anota tudo o que sonhar, que já vai ser o primeiro passo. Segunda dica, pessoal, faça um teste de realidade. O que é que significa fazer um teste de realidade? É muito simples. Pergunte-se, durante o dia, ao longo do dia, eu estou sonhando ou eu estou acordado? Porque se você se perguntar isso durante o dia, tu vai pensar, por exemplo, neste momento que tu está assistindo o meu vídeo. Fala, ó, eu estou acordado, eu não tenho dúvida disso. Só que, se tu ficar te perguntando isso durante o dia para certificar se tu está acordado ou sonhando, pode ser que durante o sonho, tu também lembre de fazer isso. E acontece realmente, a gente se pergunta isso durante o sonho. Aí, durante aquele sonho bem maluco, para assim, ah, eu estou dormindo ou estou acordada? Aí, só de observar o local onde tu está, já vai saber que está dormindo. E aí, a partir daí, para controlar o próprio sonho, é um passo. Dica número 3 Crie, pegue um objeto para fazer o seu teste de realidade e faça esse teste de realidade sempre com ele. Como é que funciona isso? Você pode pegar algum objeto, por exemplo, uma caneta, um lápis, qualquer objeto, um chaveiro, e aí, na tua realidade aqui, quando estiver acordado, tu vai te perguntar, eu estou dormindo ou eu estou sonhando? Não, eu estou dormindo ou eu estou acordado? E aí, tu vai olhar para aquele objeto e vai perceber os detalhes dele. E aí, quando tu estiver dormindo, tu vai fazer a mesma pergunta. Eu estou dormindo ou eu estou acordado? E quando tu olhar para esse objeto, possivelmente esse objeto vai estar diferente. Porque o nosso sonho, no nosso sonho, a gente não consegue ser tão fiel e tão detalhista quando a gente é durante a vida real, durante o estado de vigília, né? Neste mundo aqui. Então, já é um passo para perceber que se aquele objeto estiver diferente, então, na verdade, aquilo não é realidade e sim um sonho. Uma dica minha aqui. Mais ou menos uma semana, de uma semana a dez dias, eu tive meu primeiro sonho lúcido, depois que eu comecei o teste de realidade. Então, é bem rápido. É uma questão só da gente se acostumar a se perguntar, a pegar algum objeto para observar, seja um chaveiro, uma caneta, seja a mão. Se na mão, se o sonho na mão estiver igual, que acontece também, no meu sonho, minha mão estava bem parecida com a realidade, tenta olhar para o pé, faz o teste de realidade com o pé, porque dificilmente a gente enxerga o nosso pé no sonho. Não sei se vocês já viram. Eu nunca vi o meu. Então, fica fácil de reconhecer. Quarta e última dica. Mude os seus sonhos devagar. O que significa isso? Gente, a partir do momento que vocês perceberem que vocês estão dentro de um sonho e estão lúcidos, vocês estão conscientes dentro de um sonho, a nossa mente pira. A gente fala, meu Deus, agora eu posso fazer o que eu quiser, o que eu vou fazer primeiro, meu Deus? E aí a gente entra num pequeno desespero, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, e a gente acorda. Isso aconteceu comigo algumas vezes. Então, assim, a dica que eu dou, que funcionou comigo, façam pequenas mudanças dentro do sonho. Por exemplo, no meu primeiro sonho lúcido, eu acordei, eu acordei, eu fiquei consciente no meu sonho, e eu estava dentro de uma peça, que eu não sei aonde era, era um quarto, e tinha uma cama, tinha uma escrivaninha na frente, e um corredor para o lado. E aí eu percebi, fiz o teste, olhei para minhas mãos, e percebi que eu estava sonhando. E aí eu entrei em desespero, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu pensei, calma, vamos olhar na volta primeiro. E aí eu olhei na volta, porque quando a gente está sonhando, ignorem o carro, por favor. Quando a gente está sonhando, o nosso sonho, ele não é tão nítido quanto a realidade. Se você já teve um sonho lúcido, e já conseguiu olhar, observar os detalhes, você deve ter percebido isso. A imagem fica meio embaçada, e as paredes daquela peça onde eu estava, eram coloridas. Era como se fossem arco-íris, assim, era muito colorido. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz ali dentro, a primeira coisa que eu modifiquei? Eu mudei a minha roupa. Porque eu pensei assim, eu quero viajar, me teletransportar para Paris. Eu quero conhecer Paris. Era a minha primeira ideia que me ocorreu. E aí eu pensei, mas eu não posso ir com a roupa que eu estou. Eu olhei para baixo, eu estava com uma roupa normal, assim, do dia a dia, não lembro qual era. Aí eu pensei, eu quero um vestido, daqueles lindíssimos, brilhantes, um vestido azul, tal, e imaginei que eu queria um vestido. Quando eu olhei para baixo, eu já estava com o vestido. Então, foi a minha primeira mudança. E aí, a partir daí, a gente vai treinando, eu fui treinando, para ter outros sonhos lúcidos. Mas e aí, pessoal? Gostou do vídeo? Sabia o que é sonhos lúcidos? Ou como que a gente poderia fazer para chegar nesses sonhos lúcidos? Se sabia, escreve aqui embaixo alguma experiência que você já teve com esses sonhos. Se nunca conseguiu ter experiência, se faz técnicas diferentes, coloca aqui embaixo para mim que eu quero saber, de verdade. Dá um likezinho no meu vídeo, se você gostou. Se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito. Por enquanto, os vídeos estão saindo um pouco mais devagar, porque a gente está trabalhando bastante. Mas, sempre que possível, eu vou soltar um vídeo. Esse vídeo aqui, ele foi uma ideia que eu tive hoje, durante o meu trabalho. Eu sou professora, para quem não sabe. E os meus alunos comentaram comigo sobre sonho lúcido. A gente até bateu um papo durante a aula sobre isso. E aí, me deu aquela... Falei, ah, eu já tinha pensado em fazer um vídeo sobre isso, agora eu vou fazer. Então, pessoal, esse meu vídeo aqui é dedicado a vocês, meus aluninhos. Beleza? Deixa um joinha aqui para mim e... Até a próxima!